O Saber Direito desta semana é sobre classificação das infrações penais, peculiaridades e novidades. Apresenta estrutura do tipo penal, completude e composição, conduta e elemento e sujeito, objeto e resultado do tipo penal. O professor é o Delegado de Polícia Adriano Costa, professor de Direito Penal. Olá, chamo-me Adriano Souza Costa. Sou professor, escritor, membro da Academia Goiana de Direito e Delegado de Polícia no Estado de Goiás. Estou aqui para dar continuidade ao nosso curso de classificação de infrações penais. Ora, eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós tratamos na aula passada. Contudo, já advirto vocês que é sempre oportuno que vocês acompanhem a nossa aula munidos de um código penal. Vai ficar mais fácil. Você vai conseguir acompanhar com exemplos práticos essas classificações que às vezes parecem ser tão insólitas. Na aula passada, nós tratamos das seguintes classificações. Classificações quanto à completude do tipo penal. Falamos dos crimes brancos, ou seja, aqueles que são amparados por normas penais em branco, das suas mais diversas espécies. Falamos também das classificações quanto à composição típica. Falamos dos crimes simples, dos crimes complexos, os quais se dividem em crimes complexos puros, impuros e ultracomplexos. Falamos também das classificações quanto à conduta, levando em consideração o iter criminis, o caminho do crime. Portanto, falamos dos crimes consumados, tentados e exauridos. No dia de hoje, passaremos a analisar outras classificações ainda sobre a conduta, acerca do tipo de conduta. Quando levamos em consideração o tipo de conduta, as infrações podem ser comissivas ou omissivas. Ora, quando eu falo em comissivo, eu falo para vocês das infrações penais que incriminam uma ação do agente. Quando eu mencionar para vocês sobre infrações omissivas, indica então que o legislador está incriminando uma omissão do agente. Um bom exemplo de um crime comissivo seria o homicídio, onde, para a configuração desse tipo penal em específico, é necessário que o indivíduo haja no sentido de matar. Um outro bom exemplo de um crime comissivo, ou seja, um crime de ação, é o crime de roubo, no qual o indivíduo, para consumá-lo, precisa agir ativamente no sentido de subtrair, logo, uma ação. Agora, os crimes omissivos, eles não são a regra no nosso Código Penal, nem muito menos nas nossas legislações penais extravagantes. Existem duas situações específicas que o nosso legislador permite a punição a título de omissão. A primeira circunstância diz respeito à incriminação propriamente dita em um tipo penal autônomo. Ora, quando o legislador se importa em incriminar, em um tipo penal autônomo, uma determinada omissão, nós temos ela, então, como penalmente relevante. Contudo, existem outras circunstâncias que também amparam uma punição acerca da omissão. Por isso, quero que vocês entendam que uma omissão pode ser punida de duas formas. A primeira forma, quando o próprio legislador opta por criar um tipo penal que incrimine essa omissão. É o exemplo da omissão de cautela de animais perigosos, elencado na lei de contravenções penais. Um outro bom exemplo de legislação ou de tipo penal que incrimina a omissão, é o artigo 135 do Código Penal, o qual trata da omissão de socorro. Mas, como eu disse para vocês, as omissões são penalmente relevantes em duas situações. Eu falei a primeira. A segunda é a seguinte, é quando o autor do fato, ou seja, o agente do crime, é considerado garante. Eu não sei se vocês sabem o que é garante, mas essa figura está prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Garante, em palavras mais chulas ou palavras mais populares, é o indivíduo que se propôs, de alguma forma, a não se omitir frente à possibilidade de um resultado ruim acontecer. Nada mais é, então, o garante do que aquela pessoa que, por lei, por contrato, ou mesmo em virtude do seu comportamento anterior, passa a ficar vinculado a não poder se omitir frente à possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido. Parece muito insólito, mas não ficará. Pensa no seguinte situação, o indivíduo que necessita, pela lei, de proteger um determinado bem jurídico, por exemplo, o médico. O médico se vincula ao dever de salvar vidas. Se esse médico se omitir frente a esse dever de salvar vidas, pode ele ser responsabilizado pela sua omissão. Como é que fica isso na prática, professor? Pensa o seguinte, Boa parte dos nossos tipos penais incriminadores incriminam uma conduta ativa dos indivíduos. Pensa bem, no artigo 121, lá está previsto matar alguém. Note, matar é uma ação ativa, é uma comissão. Contudo, quando o indivíduo é considerado o garante, ou seja, aquele que tem o dever de evitar esse resultado lesivo, esse indivíduo tem a sua omissão equiparada a essa ação. Ora, a figura do garante, então, permite que o indivíduo, quando se omitir frente a esse risco, seja responsabilizado por um crime que pune unicamente condutas ativas. Isso vai ficar claro quando eu der um bom exemplo para vocês. Imagine um médico que se propôs a salvar vidas, por isso estando num plantão de um hospital. Ora, quando de repente esse médico está de plantão, adentra pela porta de entrada um desafeto antigo seu, que está gravemente ferido. Aquele médico, vendo a situação de gravidade daquele seu inimigo, poderia muito bem agir ativamente e ir lá e esganar esse seu inimigo. Mas o médico não deseja agir nesse sentido. Prefere o médico, como sabe ele, ser o único plantonista daquele local, permitir, então, pela sua falta de ações, deixar aquele indivíduo morrer. Note, então, que por mais que o artigo 121 do Código Penal incrimine somente a ação de matar, aqui, como esse médico é um garante, ou seja, assumiu ele o dever de não se omitir frente a essas situações perigosas, a omissão dele vai se equiparar à ação de matar. Note, então, a figura de deixar alguém morrer dolosamente, ela se equipara à ação de matar dolosamente. Vamos fazer uma breve recapitulação. Eu disse para vocês que os crimes omissivos poderiam ser próprios e impróprios, porque essas são as nomenclaturas corretas. Crimes omissivos próprios são aqueles que, como eu disse, o próprio legislador desejou incriminar uma omissão. Já os crimes omissivos e impróprios são esses crimes omissivos praticados pelo garante, que também são chamados crimes comissivos por omissão. Note, então, que não existe, frise-se, não existe um tipo penal específico para os crimes omissivos e impróprios ou comissivos por omissão. Os crimes comissivos por omissão se utilizam daquele preceito primário dos tipos penais que incriminam ações para subsistir. Então, é possível o crime comissivo por omissão usando tipos penais incriminadores que versam sobre condutas ativas como substrato. Existe, sim, uma norma de extensão, qual seja o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Uma dúvida muito recorrente dos alunos é se, todas as vezes que a figura do garante estiver presente, se o garante vai responder por um crime doloso. Ora, isso não está correto. É perfeitamente possível um crime comissivo por omissão na modalidade culposa. Anotem isso. Vamos dar aquele mesmo exemplo? Agora eu vou modificar um pouco, eu não vou usar o médico mais. Eu vou usar agora a figura da babá. Pensa assim, pensa que os moradores de uma casa deixam uma janela aberta. Sei lá, vão trabalhar apressados, deixaram uma janela aberta. Quando, então, chega a babá? Nesse momento, a criança ainda estava dormindo. A babá tem muito desejo de assistir ao TV Justiça. Então, opta ela por sentar ao sofá e assistir a nossa aula. Contudo, a babá consegue visualizar que aquela janela está aberta. Ora, a babá, então, vê que a criança acorda. Mas ela prefere, naquela situação, se omitir. Então, não praticar nenhuma ação no sentido de fechar a janela. Ora, efetivamente, se essa criança vier a subir no sofá e, infelizmente, saltar pela janela, nós sabemos que a conduta da babá não foi ativa. Afinal de contas, não fora ela que abrir a janela. Contudo, a conduta dela foi omissiva, qual seja a de deixar fechar a janela. Ora, se a conduta da babá foi deixar de fechar a janela, agiu ela com omissão. Essa omissão passa a ser importante porquanto a babá aceitou de forma ou outra aquele dever de evitar resultados maléficos àquela criança. Por isso, ela é considerada garante. Nesses termos, é perfeitamente possível que a babá venha a responder por um homicídio culposo. Por mais que ela não tenha praticado qualquer ação no sentido de colocar aquela criança em risco, faltando com seus deveres objetivos de cuidado, omitiu-se ela frente à situação de risco. E como nós sabemos, a figura do garante tem como peculiaridade equiparar uma omissão à ação que está prevista no tipo penal incriminador. Dessa forma, deixar alguém morrer culposamente é a mesma coisa do que praticar ações culposas no sentido de levar ao resultado morte. Por isso, perfeitamente possível que haja então um crime comissivo por omissão na modalidade culposa. O que há de especial nesse contexto é que a omissão, então, pode ser própria e imprópria. E é o crime de omissão imprópria, as infrações de omissão imprópria podem se dar na forma dolosa e na forma culposa. Isso é muito importante. Ora, para solidificar o que nós estamos falando aqui, eu acho importante que a gente já chame a nossa primeira pergunta. Certamente, como ela versa sobre esses assuntos que acabei de tratar, elas podem contribuir para o aprofundamento da aula. Vamos lá? Ótima pergunta. Parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem. Eu disse para vocês que, em relação à conduta, os crimes podem ser de ação ou de omissão, ou seja, coibicivos ou omissivos. Um crime de conduta mista nada mais é do que uma mescla de ação e de omissão. Um bom exemplo de crime de conduta mista é o artigo 169, parágrafo único, inciso 2 do Código Penal, o qual trata da apropriação de coisa achada. Eu vou ler para vocês esse dispositivo para que você consiga visualizar que, nesse tipo penal específico, existe uma primeira parte que se trata de uma ação e uma segunda parte que se trata de uma omissão. Por isso, crime de conduta mista, porque existe uma parte de ação e uma parte de omissão. Vamos à leitura. Pois bem, o artigo 169, parágrafo único, inciso 2, traz a seguinte redação. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria a ação, total ou parcialmente, deixando de restituí-la, deixando de restituí-la, omissão. Note, então, que neste contexto, existe um tipo penal que traz uma conduta ativa inicial, seguida de uma conduta omissiva subsequente. É a isso que nós chamamos de crime de conduta mista, porquanto mescla uma ação a uma omissão. Pois bem, sobre essa classificação, acredito eu ter falado sobre os pontos mais importantes. Mas eu vou avançar um pouco nas classificações. Vamos lá para a outra. Agora, vou falar sobre as classificações acerca da possibilidade de fracionamento de conduta. Aqui, falarei eu sobre duas modalidades bem específicas, duas classificações bem específicas. Os crimes unissubsistentes e os crimes plurissubsistentes. Não confunda crime unissubsistente com unissubjetivo. Ora, o crime unissubsistente diz respeito àquelas infrações penais em que o núcleo do tipo penal incriminador pode ser fracionado. Eu já falei para vocês que o núcleo do tipo penal incriminador ou é um verbo ou é uma locução verbal. Eu acho que vocês se recordam disso. Vou dar um exemplo para vocês. Crimes unissubsistentes, ou você pratica a conduta prevista no tipo penal ou não. É um crime que é realizado em um só ato. Não dá para fracionar. Imagine o seguinte, que eu vou praticar uma injúria verbal em relação a um dos nossos câmeras. Ora, se eu xingá-lo, ou eu xinguei ou eu não xinguei. Não há nesse ato de injuriar um fracionamento dessas condutas. De forma tal em que o crime unissubsistente ou ocorre ou não ocorre. Porquanto a conduta é realizada em um só ato. Já os crimes plurissubsistentes, é perfeitamente possível em relação a eles, que essa conduta que está prevista no tipo penal seja fracionável em pequenos outros atos. Ora, eu sei que é um pouco cruel, mas eu vou dar um exemplo sobre o crime de homicídio. Imagine só, eu resolvo matar uma pessoa. Ora, esse verbo matar pode ser fracionado em vários pequenos atos. Imagine o seguinte, a cena do crime. Eu, sacando uma faca de dentro do meu bolso, aponto essa faca para a minha vítima, estendo o meu braço e acerto pela primeira vez o seu braço. Retiro a faca e acerto novamente a minha vítima no tórax. Está cruel, né? Pois bem, mas eu só queria mostrar para vocês que eu só consigo concretizar o verbo matar se você conseguir visualizar que vários atos serão necessários até eu atingir o meu objetivo de concretizar o verbo matar. Ou seja, que essa pessoa esteja verdadeiramente morta. É perfeitamente possível, então, que a conduta de matar seja fracionável em vários pequenos atos. Por isso, um crime plurissubsistente. Eu acho que fica fácil compreender. Crime unissubsistente, a conduta nuclear pode ser fracionada em nada. É um ato só. Crime plurissubsistente, a conduta nuclear pode sim ser fracionável em vários outros pequenos atos. Ora, após esse conhecimento teorético inicial, também me parece muito importante que nós chamemos uma pergunta. Pode ela ajudar a gente a elucidar mais algum ponto de interesse sobre essa classificação? Eu gostaria de saber se os crimes unissubsistentes admitem tentativa. Ora, que boa pergunta. Mas eu acho que vocês já sabem bem a resposta. Eu não disse para vocês que o crime unissubsistente, a conduta, ela se materializa com um só ato? Ora, ou acontece ou não acontece. A exemplo do que eu falei para vocês sobre o crime de injúria verbal. Ora, se não é possível fracionar a execução desse verbo principal, não é possível a tentativa. Ou executei e atingi a consumação, ou não executei e não atingi a consumação. Por isso, os crimes unissubsistentes não admitem tentativa. Excelente pergunta e muito pertinente. Eu acho que eu ia acabar não falando sobre isso. Ótima pergunta que complementou, certamente, de forma substancial, a nossa classificação. Ora, o que é importante notar é que, nesse mesmo contexto, existem outras classificações que também me parecem muito importantes. Por exemplo, ora, a diferença entre crime progressivo e progressão criminosa. Esse é um assunto que gera muita dúvida, seja na doutrina, seja para o indivíduo que está lá estudando para a prova do AB, para a prova do concurso. A diferença, então, entre crime progressivo ou de ação de passagem e progressão criminosa ou progressividade criminosa. Eu vou tentar explicar para vocês o que é um crime progressivo e uma progressão criminosa, mas já de antemão, já quero fazer uma boa diferenciação entre elas. Ó, crime progressivo, eu estou falando de um crime só. Progressão criminosa, eu estou falando de vários crimes, sendo que um sucede o outro. Essa já é uma importante diferenciação que tem que estar na sua cabecinha. Eu vou explicar melhor, mas eu quero que você saiba que, quando eu falar em crime progressivo, eu estou falando de um crime só. Quando eu falar em progressão criminosa, eu falo em um indivíduo que pratica vários crimes em sucessão. É importante que você saiba disso, mas eu vou explicar de forma mais detalhada o que é um crime progressivo ou crime de ação de passagem. Imagina o seguinte, para isso ficar claro na sua cabeça. Imagina que você vai ao hospital fazer uma endoscopia. A endoscopia visa analisar se o seu estômago está bem, não é? Qual é a finalidade, então, da endoscopia? Ver a questão do seu estômago. Contudo, aquela cânula que será enfiada em seu corpo, passando pela sua boca e pela sua garganta, necessariamente vai passar, passagem, vai passar por outras partes do seu corpo, não vai? Só depois que passar pela boca, pela sua garganta, pelo seu esôfago, pela sua laringe, pela sua traqueia, sei lá, por todas as partes que estejam no caminho entre a boca e o estômago, só depois de passar por elas, é que lá a camerazinha vai chegar no seu estômago. Pois bem, eu uso essa analogia para que você compreenda bem o que é, então, um crime progressivo. O crime progressivo é bem isso. Para eu consumar essa infração penal, eu preciso passar necessariamente por outras infrações penais menores. E elas não estão previstas no tipo penal. O que existe aí é um contexto lógico. Quando alguém fala para você que vai fazer uma endoscopia, você, logicamente, já espera, então, que você veja essa cânula passando pela sua garganta, pelo seu esôfago, pela sua laringe. Da mesma forma aqui. Imagine só, imagine o crime de homicídio. Ora, para eu praticar o crime de homicídio, necessariamente eu tenho que passar por outros crimes. É isso que nós chamamos de crime progressivo ou de ação de passagem. Antes de eu consumar o crime de homicídio, eu tenho que ter praticado o crime do artigo 132 do Código Penal, que é o crime de periclitação à vida ou saúde de alguém. Eu tenho que ter praticado uma lesão corporal leve. Eu tenho que ter praticado uma lesão corporal grave. Ou seja, eu vou ter que passar por várias outras infrações penais implicitamente. Logo, eu estou falando de um crime só, do homicídio. Mas, para que eu atinja o homicídio, eu terei que passar a ação de passagem, passar necessariamente por outras infrações penais. É isso que a gente chama de crime progressivo. Já na progressão ou na progressividade criminosa, o que existe aqui, na verdade, são várias infrações penais. Eu tinha uma intenção inicial, que depois eu substituo o meu dolo e passo a praticar outra infração penal. Aqui, por exemplo, estou eu praticando um crime de lesão corporal contra alguém. Sei lá, chutando o cara que está lá caído ao chão. Pá, pá, estou batendo nele. Ora, depois de certo momento, resolvo eu não mais ter aquela intenção inicial de lesar a integridade física daquele indivíduo, e passo agora a ter outra vontade, qual seja a de matá-lo. Note que aqui, há uma substituição do dolo. Se antes a minha vontade específica, ela se pautava no ânimos laedende, que é a vontade de causar mal físico, agora a minha vontade foi modificada e o meu ânimos é o necande, que é a vontade de matar alguém. Então, na progressividade ou na progressão criminosa, eu tenho duas infrações penais. Contudo, neste contexto, há uma substituição do meu elemento subjetivo inicial. O que eu queria inicialmente, eu não mais quero, eu quero algo mais grave. Por isso, não confunda crime progressivo, que diz respeito a uma só infração penal, e progressão criminosa, que diz respeito a uma relação de infração antecedente e infração consequente, onde há a mudança do dolo. Espero eu que isso tenha ficado bem explicado, porque é um tema muito, muito, muito importante. Mas vamos dar seguimento à nossa aula, vamos falar de outra importante classificação. Ora, passarei agora a falar com vocês sobre a classificação quanto ao elemento subjetivo barra normativo do tipo penal. Adriano, a culpa é um elemento subjetivo do tipo penal? Não, a culpa é um elemento normativo. Por isso que já estou especificando que a nossa classificação vai falar de elemento normativo e de elemento subjetivo. Adriano, por que você está falando que a culpa é um elemento normativo? Ora, gente, a culpa não é como o dolo. A culpa, ela precisa ser aferida de acordo com o operador do direito que vai aplicar a lei. Ela é valorativa. É o juiz que precisa valorar se o indivíduo agiu faltando com os seus deveres objetivos de cuidado. Isso não está engessado. É uma valoração que o magistrado faz no caso concreto. Por isso que a culpa é normativa ou axiológica. Já o dolo é o elemento subjetivo por natureza. Sabe por quê? Diferentemente da culpa que precisa ser analisada por um terceiro que seja o magistrado, o dolo é subjetivo pois está na cabeça do autor do fato. Olha a diferença. Um elemento subjetivo diz respeito à subjetividade do agente, ou seja, está na cabeça dele. Quando eu falo em elemento normativo, eu falo que isso não está na cabeça do indivíduo. Na verdade, está sentado na valoração que o magistrado vai fazer sobre isso. Por isso, normativo ou axiológico. Quando a gente fala da culpa, então, a gente fala de um elemento normativo que diz respeito à falta. A falta do indivíduo frente aos seus deveres objetivos de cuidado. Em sociedade, nós temos alguns deveres, que principalmente é de agir de forma comedida, de forma tal que não incrementemos o risco frente à possibilidade de causar o mal a alguém. Então, o indivíduo que falta em relação a esses deveres objetivos de cuidado, pratica um crime culposo. Quanto ao dolo, nós sabemos que é um pouco insólito, e é verdadeiramente insólito, e isso é debatido na doutrina, descobrir o que estava na cabeça do autor do fato. Eu sei, é um pouco irreal. Acaba ferindo um pouco os pilares do positivismo mesmo. Ora, é inviável que a gente tente descobrir, na verdade, o que estava na cabeça do autor do fato. Pois bem, é em virtude disso, inclusive, que surgiram algumas teorias que tentam eliminar um pouco esses problemas do dolo. Sabendo-se que é inviável a gente buscar uma bola de cristal, ou mesmo abrir a cabeça do autor do fato para saber o que ele queria no momento do crime, é perfeitamente possível remediar essa certa imprecisão. Existe um grande doutrinador alemão que se chama Winfried Hasselmann. Hasselmann criou uma boa fórmula para você não ficar adstrito, vinculado a essa subjetividade doida de tentar descobrir o que estava na cabeça do autor do fato, qual era o seu elemento subjetivo. Hasselmann criou uma teoria que chama a teoria dos indicadores externos. O que seria essa teoria? Ora, pode até ser possível que você não saiba o que estava na cabeça do indivíduo. Isso é um pouco irreal mesmo. Contudo, é perfeitamente possível que você colete elementos objetivos que são deixados ao redor do crime e então presuma, de certa forma, qual era a sua vontade. São essas migalhas fáticas, essas migalhas objetivas deixadas ao redor da infração penal que conseguem então indicar por um processo indutivo qual era a ideia ou a subjetividade ou a intenção do autor do fato quando praticaram aquela conduta. Então, pode até ser que eu não saiba o que o indivíduo tinha na sua cabeça. Contudo, esses elementos concretos deixados ao chão vão, por indução, me levar ao possível elemento subjetivo dele quando da prática da infração penal. Sabido isso, eu acho que eu posso passar para uma outra fase, que é falar da questão das espécies de dolo. Eu falarei de forma bem detalhada sobre os dolos diretos de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Ora, são espécies bem específicas e que vêm sendo muito cobradas. Por isso, eu vou dar uma atenção muito especial a isso. Contudo, antes de explicar para vocês sobre o dolo direto de segundo grau, que talvez seja o meu maior ponto de interesse, eu preciso fazer uma boa diferenciação entre o dolo direto de primeiro grau e o dolo eventual. Ora, pensa na seguinte situação. O indivíduo que deseja matar outrem, ou seja, tem vontade e consciência de matar alguém, obra permeado pelo dolo direto de primeiro grau. Isso vocês já sabem. O dolo de primeiro grau, o dolo direto de primeiro grau, é aquele dolo como a gente já conhecia. Aquela vontade e consciência do indivíduo, no sentido de realizar todos os elementos do tipo penal. O dolo direto de primeiro grau poderia ser representado na seguinte frase, em relação ao homicídio. Vontade e consciência de matar alguém. Já o dolo eventual, ele é um pouco diferente. No dolo eventual, eu não tenho vontade direta de praticar esse crime de homicídio que eu estou mencionando. No dolo eventual, na verdade, eu vejo uma certa situação perigosa frente ao bem jurídico vida, no contexto do homicídio. Ora, visualizo ali, tenho previsibilidade que se eu continuar agindo, pode ser que alguém venha a morrer. Coloque uma coisa na cabecinha de vocês. Dolo eventual pode ser, é uma eventualidade. Nesse contexto do dolo eventual, eu visualizo essa situação de risco, mas eu ajo com indiferença. Digo indiferença, porque, para mim, autor de uma infração penal com dolo eventual, para mim, tanto faz. Se aquele resultado lesivo acontecer ou não, estou eu indiferente. Então, olha só, no dolo eventual, eu não tenho vontade direta de praticar infração penal. Contudo, vejo eu a possibilidade de ela acontecer. A possibilidade de ela acontecer. Frise-se. Ora, mesmo frente a essa possibilidade, ajo eu com total indiferença. Acontecendo ou não, pouco me importo. Já deu para visualizar, então, a diferença do dolo eventual e do dolo direto de primeiro grau. Isso é muito importante para mim, porque o dolo direto de segundo grau está na metade entre esses dois. Está na metade. Olha só, o conceito de dolo direto de segundo grau vai ficar muito mais fácil quando você entender por que ele está nessa linha medianeira entre o dolo direto de primeiro grau e o dolo eventual. Ora, o dolo direto de segundo grau, nele, o indivíduo não tem a vontade direta de praticar a infração penal. Ele não quer, por exemplo, a minha morte. Então, ele está afastado do dolo direto de primeiro grau. Olha ele aqui. Também, o dolo direto de segundo grau não tem as mesmas características do dolo eventual. Porque, como eu disse para vocês, a ocorrência do resultado ruim não é uma certeza no dolo eventual. No dolo eventual, a ocorrência daquele mal jurídico é uma possibilidade em relação a qual eu ajo com indiferença. Ora, e nós sabemos que o dolo direto de segundo grau a consequência é certa. Por isso, olha só, o dolo direto de segundo grau difere do dolo direto de primeiro grau porque no dolo direto de segundo grau eu não tenho vontade e consciência de praticar a infração penal. Só que o dolo direto de segundo grau também não se confunde com o dolo eventual porque no dolo eventual é uma mera possibilidade a ocorrência do resultado. E no dolo direto de segundo grau é uma certeza. Por isso, que para que você compreenda bem o que é o dolo direto de segundo grau você precisa compreender que ele está na linha medianeira entre o dolo direto de primeiro grau e o dolo eventual. Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar muito, 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 muito mais fácil mesmo. Pense o seguinte, eu sou delegado de uma das principais delegacias especializadas do Estado de Goiás e por isso, ao prender muita gente também arrumo muitos inimigos. Vamos supor que um desses indivíduos resolva então ceifar a minha vida. A intenção do indivíduo é que eu esteja morto. Essa é a vontade direta dele. Para tanto, ele pega, sei lá, cinco quilos de explosivo e coloca lá no meu gabinete. Precisamente no meu gabinete. Afinal de contas, ele quer me matar. Pensa bem, em relação à minha pessoa, quando eu morrer, quando essa bomba explodir, o indivíduo terá obrado com dolo direto de primeiro grau por quanto ele tinha vontade e consciência de me matar. Mas nós sabemos que eu não trabalho só. Eu trabalho com uma grande equipe de policiais, de agentes, de escrivãs e de delegados, os quais estão comigo naquela mesma delegacia. E cinco quilos, cinco, gente, cinco quilos de explosivo são suficientes para matar não só a mim, mas para matar todos aqueles que estão comigo na delegacia. Note aqui, então, que esse indivíduo não tem a vontade direta de matar esses outros policiais. Por isso, que em relação a esses policiais que vão morrer, não há dolo direto de primeiro grau. Contudo, esses policiais também vão morrer certamente. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Cinco quilos de C4 explode toda a delegacia. Note, então, que em relação à morte desses outros policiais, existe, então, o homicídio permeado pelo dolo direto de segundo grau. Primeiro, a morte deles é uma certeza. Contudo, não era ela querida inicialmente pelo autor do fato. Eu acho que isso ficou fácil. O crime permeado pelo dolo direto de segundo grau também chama de crime, também é chamado de crime em ricochete. Por isso mesmo, não era vontade inicial, mas se acaba acertando certamente um outro indivíduo que nada tinha a ver com a história. Eu acho que uma dificuldade maior surge com o dito dolo direto de terceiro grau. Essa é uma novidade. Não existe muito sobre esse tema na doutrina, mas eu vou tentar passar para vocês quais são as principais nuances dele. O dolo direto de terceiro grau nada mais é do que um dolo de consequência necessária em razão do dolo direto de segundo grau. Nossa, que complicado. Não, nada complicado. Eu não disse para vocês que o dolo direto de segundo grau é uma consequência do dolo direto de primeiro grau? O indivíduo que queria me matar escolheu um meio tão gravoso que acabou matando outras pessoas. E ele sabia que isso ia acontecer. Ele só não queria isso diretamente. Então existe uma vinculação no que tange ao dolo direto de segundo grau com o dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de terceiro grau segue essa mesma regra. Ele se vincula ao dolo direto de segundo grau. É uma escadinha. O dolo direto de segundo grau se vincula ao dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de terceiro grau se vincula ao dolo direto de segundo grau. Por que eu falo isso? Porque o dolo direto de terceiro grau também é compreendido pela doutrina como um dolo de dupla consequência necessária. Imagine aquela situação que eu falei para vocês, dos meus policiais que vão morrer não por uma vontade direta do indivíduo que só quer me matar, mas em virtude do meio gravoso que foi escolhido, muito quilo de explosivo, sei lá, vai morrer todo mundo. Imagine que uma das minhas policiais que esteja na delegacia esteja grávida. E o criminoso, inclusive, sabe disso. Ora, nesse contexto, como o criminoso colocou a bomba lá, sabendo que haveria, em consequência do dolo direto de segundo grau, mais uma infração penal reflexa, se essa criança vier a morrer, morreu ela com dolo direto de terceiro grau, porque é uma consequência necessária do dolo direto de segundo grau. Ora, eu espero que esse tema tenha ficado, pelo menos, boa parte dele na cabecinha de vocês. É um tema novo que pode haver a ser cobrado, seja na prova da AB, seja na sua prova de concurso, e seja que você possa utilizar esse conhecimento na sua vida prática. É bem possível, sim. Vamos lá. Eu acho que essa classificação já está boa. Vamos evoluir para uma a mais agora. Eu vou falar agora sobre, talvez, a classificação mais complicada do nosso curso. Ora só. Quando eu falar para vocês sobre classificação quanto ao elemento subjetivo ou normativo, eu tenho uma característica bem específica em uma das classificações que diz respeito a congruência do tipo penal. Quando eu falar de classificação de congruência, estou eu me vinculando ao elemento subjetivo do tipo penal. Mas o que seria, então, um tipo congruente? O que seria um tipo incongruente? Ora, antes de falar o que é um tipo congruente e um tipo incongruente, é muito importante que você compreenda que essa discussão precisa ser pautada na diferença entre dolo genérico e dolo específico. Para que você compreenda, então, o que é um tipo congruente e um tipo incongruente, você precisa compreender o que é um dolo genérico e o que é um dolo específico. Dolo genérico, gente, é aquele dolo como a gente já conhece, aquele dolo usual, que é a vontade e consciência de realizar os elementos objetivos do tipo penal. No crime de homicídio, dolo genérico é vontade e consciência de matar alguém. Aqui no dolo genérico, não se perquire o porquê, para quê, com que finalidade. O dolo genérico nada mais é do que a vontade e consciência de matar alguém. É bem seco mesmo. Já o dolo específico, ele é o especial fim de agir em relação a esse dolo genérico. Se o dolo genérico fala vontade e consciência de matar alguém, o dolo específico tenta esclarecer para que matar alguém. Com que fim você matar alguém? Qual é a finalidade para matar essa pessoa? Existem tipos penais, então, que pedem essa congruência, essa soma, esse somatório entre dolo genérico e o dolo específico. Para esses tipos penais que pedem o somatório de dolo genérico e de dolo específico, nós temos um tipo penal incongruente. Diferentemente disso, quando eu tenho um tipo penal congruente, digo para vocês que esse tipo penal requer para a sua consumação somente o dolo genérico. Ora, eu vou dar um exemplo bom para vocês como é que essa classificação pode confundi-los, pode fazer com que você erre uma questão difícil de um concurso público. Imagine a situação de um preso que resolve cerrar a grade lá da cela que ele está encarcerado para fugir. É possível você notar que esse preso tem vontade e consciência de destruir aquela grade. Por isso, hipoteticamente, praticaria esse preso o crime de dano, elencado no artigo 163 do Código Penal. Ora, se eu falasse para vocês, então, que o crime de dano é um tipo penal congruente, você já saberia que o preso, ao cerrar a cela, destruindo aquela barra de ferro ou aquele pequeno artefato vindo a fugir, teria ele praticado o crime de dano, porquanto seria somente necessário a vontade e consciência de destruir aquele patrimônio público. Pois bem, mas não é bem fácil assim, não é tão fácil assim. Digo isso porque o STJ vem compreendendo que o crime de dano é um tipo penal incongruente. Nossa, agora complicou. Se é um tipo penal incongruente, é porque o STJ acredita que, além do dolo genérico, passa a ser necessário um dolo específico. Adriano, qual seria, então, esse dolo específico em relação a esse crime de dano? Para o STJ, não basta a vontade e consciência de destruir aquela grade. É necessário saber o porquê. E o porquê que o STJ compreende nesse contexto é a vontade de causar prejuízo patrimonial. Para o STJ, então, que compreende que o crime de dano é um tipo penal incongruente, é necessário para a consumação desse tipo penal a vontade e consciência de destruir a grade. Contudo, é necessário que haja um especial fim de agir para esse ato de destruição, qual seja o de causar prejuízo patrimonial. Logo, se o preso cerrou a cela com a mera vontade de fugir e não de causar prejuízo patrimonial direto ao Estado, não há que se falar em consumação do crime de dano. Por isso, para o STJ, fica claro que o crime de dano necessita desses dois elementos subjetivos, o dolo genérico e o dolo específico. Se eles não estiverem presentes no caso concreto, o crime não se consuma. É preciso falar para vocês que há, existe um prisco julgado lá do Supremo Tribunal Federal que diz que o crime de dano é um tipo penal congruente, ou seja, satisfaz-se somente com o dolo genérico. É preciso, então, entender que classificar uma infração penal como tipo penal congruente e tipo penal incongruente muda completamente os requisitos que são necessários para a consumação do crime. Se no tipo penal congruente basta o dolo genérico, no tipo penal incongruente, para a consumação do fato, é necessário o dolo genérico e o dolo específico. Vamos avançar um pouquinho mais. Certamente, eu vou falar agora de uma classificação que é muito, muito, muito complicada. Muito mesmo. Eu vou falar para vocês que dentro do tipo penal incongruente, eu tenho uma classificação que chama de delitos de intenção transcendental. Meu Deus, dá desespero só de ouvir. Delitos de intenção transcendental. Eu quero que vocês compreendam que delitos de intenção transcendental são espécie dos crimes congruentes, dos tipos penais congruentes. Logo, os delitos de intenção transcendental requerem dolo genérico e dolo específico. Contudo, o próprio nome explica bem qual é a essência dessa classificação. Intenção transcendental. O que ele quer dizer para você é que aquele dolo específico, qual seja o especial fim para a ação, o elemento subjetivo especial, o porquê, o paraquê, se ele efetivamente for acontecer, ele vai acontecer de forma transcendente, ou seja, lá na frente. Delitos de intenção transcendental, então, são os tipos penais incongruentes, ou seja, preciso de dolo genérico e dolo específico, mas se esse dolo específico for se concretizar como um resultado, isso vai acontecer lá na frente. O que eu preciso deixar claro para vocês é que esse tipo de crime de intenção transcendental é a mesma coisa que um crime formal. Digo isso porque o delito de intenção transcendental também traz uma conduta e um possível resultado, mas esse resultado não precisa se concretizar para o crime consumar. Coloca isso na cabeça. Os crimes de intenção transcendental são os crimes formais que a gente conhece. Por isso, os delitos de intenção transcendental, basta que haja a conduta. É claro que o indivíduo tem que ter como vontade o dolo direto, o dolo direto de primeiro grau, qual seja, e um dolo específico. Contudo, essa sua vontade específica, que é o seu dolo específico, não precisa se concretizar no mundo dos fatos para que o crime se consome. Olha, então eu acho que vocês já entenderam que os delitos de intenção transcendental estão na mesma estrutura classificatória dos tipos penais incongruentes, ou seja, precisam de dolo genérico e dolo específico. Já descobrimos também que os delitos de intenção transcendental são os crimes formais, ou seja, há a previsão de uma conduta e de um resultado. Mas é claro que essa classificação não para por aí. Dentro dos crimes de intenção transcendental, que são os crimes formais, existe uma subdivisão, a depender da qualidade do resultado que pode ou não acontecer. Ora, se esse resultado for um resultado propriamente dito, conforme os interesses humanos, nós teremos um crime de resultado cortado. Se esse resultado, que não é necessário para a consumação, se materializar na prática de outra conduta, ou seja, se a intenção do indivíduo for praticar uma outra conduta futura, nós teremos um crime mutilado de dois atos. Note que essas duas outras classificações que se ligam ao crime de intenção transcendental, elas possuem expressões de corte, de mutilação. Sabe por quê? Eu não falei para vocês que os crimes de intenção transcendental são os crimes formais? Pois bem, quando ele fala em resultado cortado, mutilado de dois atos, é porque esse resultado não é necessário para a consumação. Ora, eu falei para vocês, então, que basta a conduta sem que o resultado aconteça para a consumação. Ora, existem, então, duas categorias dentro do crime de intenção transcendental, mutilado de dois atos e de resultado cortado. No crime de resultado cortado, esse resultado que não precisa acontecer é um resultado normal. No crime mutilado de dois atos, a intenção do indivíduo que pode ou não se concretizar em um resultado é praticar um ato futuro. Vai ficar mais claro para vocês quando eu passar a ler alguns exemplos de crimes de intenção transcendental mutilado de dois atos e de resultado cortado. Vamos à leitura. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou mencionar para vocês é o artigo 288 do Código Penal. Bem simples. Associação criminosa. Vamos lá. Vou ler para vocês. Associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Note que aqui o meu dolo genérico é associar. Eu quero me associar a outras pessoas. Pronto. Basta vontade e consciência de associar a outras pessoas. Mas para que eu vou me associar? Ora, o dolo específico dessa prática criminosa. Então, a minha especial intenção é com o fim de praticar crimes. Então, deu para perceber que o artigo 288 é um tipo penal incongruente, pois tem dolo genérico e um especial fim de agir, que é chamado de dolo específico. Ora, agora resta saber. Se efetivamente eu vier a praticar crimes, será no futuro? Sim, será no futuro. Logo, é possível você perceber que essa infração penal que estou mencionando para vocês também é um crime de intenção transcendental. Lembra, a intenção transcendental está dentro do contexto dos tipos penais incongruentes. Pronto. Já sei então que é um tipo de intenção transcendental. Agora eu quero saber se é de resultado cortado ou é mutilado de dois atos. Presta atenção. Resultado cortado. Circule a palavra resultado. Mutilado de dois atos. Circule a palavra atos, ações. Nota que aqui, o especial fim de agir do indivíduo é associar para depois praticar crimes. Olha só. Ação, ação. Essa outra ação que está lá no futuro e que pode ou não se concretizar, ou seja, você vir a praticar outros crimes, ela não é necessária para a consumação. Contudo, por isso, mutilado. Contudo, ela não é um resultado propriamente dito. Ela é uma ação futura que pode ou não acontecer. Por isso, eu tenho aqui um bom exemplo de crime de intenção transcendental, mutilado de dois atos. Ato primeiro, associar. Intenção para essa associação. Praticar crimes. Duas ações. Por isso, mutilado de dois atos. Isso é muito importante. Já um crime de intenção transcendental de resultado cortado, você vê que esse resultado que pode ou não acontecer, é um resultado como a gente realmente quer. Vantagem econômica, prestígio, satisfazer a lascívia. Esse é o resultado propriamente dito. Vou te dar um exemplo disso. Vamos lá. Artigo 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e com o intuito de obter para si ou para outra, indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Aqui no artigo 158, é perfeitamente possível você visualizar que eu preciso do dolo genérico. Que seja a vontade e consciência de constranger alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. E para que eu vou constranger alguém? Vou constranger alguém com a finalidade especial de obter para si ou para outra, indevida vantagem econômica. Note que aqui eu tenho dolo genérico e dolo específico. Por isso, tem um tipo penal incongruente. Já sei então que eu tenho um tipo penal incongruente. Mas será que esse tipo penal incongruente é um tipo de intenção transcendental? Sim! Se essa vantagem for chegar às mãos do autor do fato, do extorsionário, chegará em momento futuro. Por isso, intenção transcendental. Agora, a pergunta que surge é, esse delito de intenção transcendental é um delito de multilado de dois atos ou de resultado cortado? Note que aqui, o meu especial fim de agir, ou seja, esse possível resultado que pode acontecer no futuro, não é a prática de outro ato. Já é um interesse em si mesmo, que é eu, eu extorsionário, obter vantagem econômica. Por isso, essa infração penal é um bom exemplo de delito de intenção transcendental de resultado cortado. Já foi possível perceber que esse tema é muito importante e intrincado. É por isso que eu vou falar para vocês que vou tratar mais um pouquinho dele na próxima aula, na nossa aula 4. Já foi possível perceber que essas temáticas, que essas classificações que estão sendo tratadas aqui, não se resumem àquelas classificações ordinárias. Estou trazendo para vocês o que há de mais moderno em classificação de infrações penais, porque isso pode te ajudar a não ser surpreendido por um examinador malicioso. Espero vocês na nossa próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br www.astr.nl.org